No ar, Debate na Rio! Olá, querido ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam muito bem-vindos à emissora da Fraternidade. Este é o programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Este é um programa hoje apresentado por mim, Fernando Pereira, que nosso querido amigo André Monteiro não pôde estar aqui conosco. E este é um programa, querido ouvinte, construído com você, com a sua participação, com a sua ajuda, através dos vários canais que a Rádio Rio de Janeiro disponibiliza para isso. O primeiro é o telefone 3386-1400, repetindo, 3386-1400, que você vai falar com a nossa Cheilinha, que vai estar lá prontamente, pronta para te atender com a sua dúvida, com o seu comentário, com a sua questão a trazer para nós. Nós temos também o WhatsApp no telefone 984867633, repetindo, querido ouvinte, 984867633. E temos também a internet através do site da Rádio Rio de Janeiro, que é o www.radiorriodijaneiro.com.br. Tem o Facebook da Rádio, que é Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Tem o Instagram, tem o YouTube. Ou seja, querido ouvinte, tem várias formas de você interagir conosco, curtindo, comentando, compartilhando e fazendo essa mensagem se espalhar pelas redes sociais. E é claro que nós temos também o Rádio 1400 AM, que ainda está funcionando, para você poder ouvir aqui o nosso programa. Hoje, querido ouvinte, o programa tem um tema muito importante, muito interessante para a nossa reflexão, que é sobre a caridade. Nós vamos analisar o que é a caridade, como Jesus via essa caridade, como é que ela funciona na nossa vida, do que nós podemos fazer para realmente sermos mais caridosos, para fazer esse sentimento brotar em nós, e o que a doutrina espírita tem a falar para nós sobre a caridade. Afinal, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Nós temos aqui também na técnica o nosso querido Cláudio, o Caio nas redes sociais, e conosco aqui o Marcos Demário, e a Nádia, que não está aqui nesse momento, mas já está chegando. Para nós começarmos o programa de hoje, nós vamos ler um texto que está no site Por Crescer Online, que fala uma história de um menino de 4 anos, que trocava dinheiro de brinquedo e mesada por doações de comida. Isso é lá nos Estados Unidos. Nesse fim de semana, os telespectadores norte-americanos foram apresentados a um novo super-herói nacional, Presidente Austin. O personagem da vida real tem 4 anos, ouvintes, e já faz caridade semanalmente pelas ruas de Birmingham, no Alabama, Estados Unidos, distribuindo um sanduíche e um refresco a pessoas em situação de rua. Tudo começou quando o pequeno via uma matéria na TV sobre um urso-panda, bebê, que havia sido abandonado, e, portanto, ficou desabrigado. Ao perguntar o pai o que a palavra significava, recebeu uma resposta que o fez repensar seu estilo de vida. Ele trocou o dinheiro semanal destinado a brinquedos e mesada por comida, para aqueles que, como o urso-panda da TV, não tinham onde comer ou dormir. Agora, o pequeno Austin distribui comida acompanhada do pai toda semana nas ruas da sua cidade. Ele tem um alter ego, Presidente Austin. Veste uma fantasia, camiseta azul, onde se lê Show Love, demonstre amor, e uma capa vermelha digna de super-herói, e aconselha com o dizer que já é sua marca registrada. Não se esqueça de demonstrar amor. Diz ele a cada entrega. Ele acha que é isso o que um presidente faz. Explica o pai sobre a escolha do nome fantasia. Mal sabe ele, completa rindo de nervoso. A história foi parar na TV no sábado, dia 5, e ganhou bastante repercussão. A rede de fast-food Burger King usou o Twitter para dizer que pretende ajudar Austin a demonstrar amor, e uma vaquinha virtual criada ganhou fôlego com novas doações e mensagens de apoio. Além disso, as camisetas do super-herói agora podem ser compradas, e o dinheiro vai para a ação de Austin. Esta é a coisa certa a se fazer, diz Austin, quando perguntado pelo entrevistador a razão de ter tomado uma decisão pouco comum para uma criança da sua idade. Em outra cena, o pai diz ao filho, quando eu tinha 4 anos, não tinha a preocupação em alimentar pessoas carentes. Ao que Austin responde, eu tinha. Espetáculo de história, né, querido ouvinte, que vem nos inspirar a tentar entender realmente melhor a caridade. E para isso eu chamo o Marcos de Amário para seus comentários iniciais sobre o que é caridade. Muito bem. Um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui no debate na Rio. Realmente é uma história tocante, muito bonita. Quando eu li, realmente, fiquei muito tocado. É uma criança com 4 anos de idade, e tomou uma atitude consciente, de coração, realmente muito tocante. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, trabalhou a questão da caridade em O Livro dos Espíritos, A Obra Básica, da qual nós podemos destacar a questão 886, quando Allan Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, eles dão uma resposta curta, objetiva, mas ao mesmo tempo muito profunda. Perfeito. Então, fazer a caridade, como a entendia Jesus, não é simplesmente a assistência material, embora essa assistência também faça parte da ação da caridade. Mas é ser benevolente para com o próximo, ser indulgente para as imperfeições dele, até porque nós também somos imperfeitos, e saber perdoar as ofensas. De forma assim, mais prática, Allan Kardec vai levar o tema para o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dedicou um capítulo inteiro para falar da caridade, que é o capítulo 13, que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Ele faz uma transcrição de várias partes do Novo Testamento, do Evangelho, faz os seus comentários, e depois passa a palavra aos Espíritos, lá nas instruções, quando os Espíritos informam que nós temos dois tipos de caridade que podemos realizar. A caridade material, que é essa que nós conhecemos muito, com a questão da esmola, no centro espírita, quando nós realizamos a assistência e promoção social espírita, então nós vamos distribuir bolsa de mantimentos, roupas, e assim por diante. estamos realizando a caridade, isso aí faz parte. Mas eles dizem que nós também temos a caridade moral para ser realizada. Isso é muito importante. Ontem à noite, então antecedendo aqui o nosso debate na Rio, minha esposa recebeu, através de uma outra companheira que faz parte do nosso grupo espírita, de alguém aqui na Baixada Fluminense, muito, mas muito necessitada realmente, esposo perdeu o emprego, o filho tem problemas, de traumas, uma série de coisas, e ela está no desespero. Então, estávamos se fazendo uma campanha. Mas quando ela mora muito longe, de difícil acesso, tem uma outra pessoa que está fazendo essa ponte, essa ligação. Bom, rapidamente nós fizemos ali uma arrecadação de mantimentos, aí combinamos lá com o sobrinho, vamos lá entregar, para essa pessoa que está intermediando, fazendo a ponte, que mora relativamente perto de casa, e a minha esposa aqui entrou para fazer a entrega. E era uma vila, aparentemente normal, com as suas casas, mas no fundo da vila, que era justamente onde essa pessoa mora, o fundo da vila é quase que uma favela. E nós que estamos aqui nos queixando do calor terrível do Rio de Janeiro, hoje, com a maior temperatura já registrada, ela encontrou uma casinha, que era um cubículo, onde maus pessoas cabem, uma senhora também pobre, que recebeu a doação, agradeceu muito, não, pode deixar que agora eu vou levar para ela. Eu faço isso toda semana. A gente não tem, mas faz aquilo que pode. E a minha esposa saiu muito tocada de lá, meu Deus, porque olha só, nós temos ventiladores instalados em casa, nós temos mantimentos no armário, na geladeira, nós temos um ar-condicionado, nós temos emprego, e às vezes nós nos queixamos, né? Ah, meu Deus, ah, não sei o quê. Principalmente no calor, ultimamente, né? Nossa, eu queria morar na serra, ele, eu sei, nós ficamos falando dessas coisas. E aí você descobre que uma pessoa, paupérrima, está ajudando uma outra, fazendo essa ponte. E nós temos que lembrar que quando falamos, então, da caridade, nós temos que lembrar que o sofrimento, a dor, a aflição, não tem dia, nem hora marcado. Perfeito. Então, nós temos que estar a postos para auxiliar, como faz o nosso Austin, lá nos Estados Unidos, esse garoto, né, aqui da reportagem, que ele se condoeu de saber que existem seres humanos, órfãos, porque eles estão na rua, e são órfãos sociais. Então, muitas vezes, não tem emprego, depende da caridade do próximo. Então, nós temos que ficar atentos porque Kardec e os Espíritos trabalham muito a questão dos infortunios ocultos. E, às vezes, nós ficamos esperando, né, que o sofrimento, que a dor, né, que a família chegue para se inscrever lá no Centro Espírita para nós atendermos. Mas existem os infortunios ocultos que se ligam, por exemplo, à depressão profunda, que pode levar a um suicídio, e aí entra a caridade moral de você estar atento e a postos para fazer esse tipo de atendimento. E, óbvio, não esperar que venha até você, porque aquele que está em depressão não vai vir até você. É você que precisa se deslocar, você precisa descobrir esse sofrimento, esse infortúnio, para justamente poder praticar essa caridade que é essa benevolência conforme entendia Jesus. Até lembrando que o nosso Mestre, não ficava esperando que as pessoas fossem até ele. Ele estava sempre com as pessoas e pronto para fazer esse atendimento, para o orientar. Então, esse é o grande trabalho que nós fazemos e já devo aperceber que quando nós espíritos falamos sobre a caridade, tem muita coisa a ser dita para compreendê-la. Certamente, até porque eu acho que o principal foco da doutrina espírita está na caridade. Você vê que existem várias mensagens dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, que você consegue linkar a essa caridade. Agora, uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, que está bem dentro do que a doutrina espírita nos traz, é que a caridade é algo que todos podem fazer. Sem dúvida. a partir do momento que você se predispõe a olhar a dor do outro e se preocupar como eu posso fazer algo nessa direção para poder aliviar essa dor do outro. Porque nem sempre passa pelas questões materiais. Sim, exato. Às vezes passa por uma pessoa que não tem nada, que foi no seu exemplo, mas que se predispõe a recolher mantimentos para levar para quem está ainda em uma situação pior do que ela. Você vê que, de repente, dela não tem como tirar nada. Sim, exatamente. Mas ela faz a ponte para que outras pessoas possam fazer isso. Outra situação é, no exemplo que você deu também da depressão, de repente, o que aquela pessoa precisa é um ouvido, uma atenção, um interesse para ela se ver realmente como uma pessoa importante para alguém. Atualmente, Fernando, eu estou com um caso que é familiar e eu espero até que o familiar esteja ouvindo o programa e nós estamos atendendo ontem à noite e realmente o meu familiar passou por um drama recente que desestruturou a sua família, a sua vida e nós entendemos que não é fácil muitas vezes você encarar isso. Mas eu estava aí, conversei no final e falei, olha, todos nós temos uma história de vida. Não há ninguém neste mundo que não passe por problemas, dificuldades, que tenha suas épocas em que parece que o chão foi embora. Todos nós, de uma maneira ou de outra, passamos por isso. Mas o importante é confiar em Deus porque Deus é farto de misericórdia, de bondade, não nos abandona de jeito nenhum. Mas você não pode se abandonar. Você tem que lutar para se erguer e continuar a sua vida e saber lidar com o tempo porque o tempo é um grande tesouro nosso. É claro que você gostaria que a sua situação ficasse resolvida hoje. Todo mundo quer. se fosse ontem seria melhor. Melhor ainda. Mas às vezes se arrasta. Sem dúvida. Se arrasta, sim. Mas é uma prova abençoada porque Deus nos entrega as provas não como castigo por causa do passado. Agora muita gente pensa que seja isso. Mas não. É aquela prova necessária para que nós nos fortaleçamos e saiamos vencedores e melhores daquilo. E lá na frente você só vai recordar pois é Fernando é realmente eu tive uma época mas você só está agora recordando porque você não parou você deu continuidade você confiou acreditou lutou e agora é só uma história de vida nada mais do que isso. Então é seguir em frente e confiar que nós estamos cercados de almas muito boas também não apenas desencarnadas mas também encarnadas que Deus vai fazer de tudo por nós mas nós precisamos também estender aqui alegoricamente a mão a ele também. Perfeito. Querida Nádia. Querido Fernando. Querido Marcos. Querida Nádia. Querido Cláudio. Querida equipe lá o telefone. Querida Denise. Querida Sheila. E querido ouvinte. Querido seguidor. Querida seguidora. Depois de tantos queridos. Pois é. Vamos lá. O exemplo é muito tocante. O Marcos já declarou isso. Você também Fernando. E certamente vocês que nos acompanham também devem ter ficado tocados como todos nós pela maturidade espiritual do espírito que está encarnado há apenas quatro anos. A maturidade espiritual desse espírito que se revela aos quatro anos uma coisa que a psicologia da terra não explica mas a psicologia espírita explica e que revela e que revela em primeiro lugar a visão universalista desse espírito vejam que ele fez uma associação absolutamente delicada e espiritualizada ele se tocou com a situação do animalzinho do urso o que é próprio de criança se identificar mas ele transferiu este sentimento e esta percepção para o quadro dos humanos adultos o que não é comum para uma criança né então essa é uma percepção que revela o nível espiritual do espírito que está aí nessa criança a outra questão que também revela essa maturidade é que ele certamente conhece a máxima do Cristo não deixe que uma mão conheça o que a outra faz pois não é que ele resolveu usar uma alcunha um pseudônimo ele se oculta ele se ocultou claro que depois que o bem se espalha e começa a juntar agregar outros corações claro que agora ele já é famoso até porque participou de programa de TV mas o início dele a proposta dele era de se recolher como personalidade criou um pseudônimo presidente Austin e aí como criança ele colocou uma capinha vermelha de super herói e tudo colocou a camisetinha que agora também já está sendo vendida em benefício da obra aí também há uma outra questão que é a maturidade não podemos dizer política quem sabe ou consciência política porque ele acha que isso é o que o presidente deve fazer não foi por acaso que ele escolheu o presidente ele podia ter escolhido a alcunha de outro super herói mas ele escolheu o presidente e ele próprio declara aí está na matéria que você leu ele declarou que é isso que o presidente deve fazer porque ele tem a percepção de que o presidente é como uma espécie de pai político social que tem a função de cuidar do outro e através da sua ação cuidar do vestir do alimentar do educar do sustentar ou dar condições para isso então é uma uma situação que emociona e como você disse no início da abertura do programa Fernando que nos serve como uma alavanca de profundas reflexões sim essas essas situações são as nuances desse quadro que mais nos devem deixar perplexos até porque tem quatro anos não podemos esquecer isso agora é interessante se tivesse quarenta já seria algo notável com quatro é espetacular com quatro então espetacular é aquela história está anos luz da curva porque aí você veja que também a protagonista de quatro anos envolve muito mais impacta muito mais do que de quarenta mesmo de vinte viu Fernando então essa é uma situação extraordinária que revela algumas facetas que o Marco já adiantou que nós estudamos no evangelho na doutrina espírita ele faz a caridade material porque dá de comer ele faz a caridade moral ele se oculta ele cuida e ele tem uma visão que eu diria franciscana de similitudes identitárias entre os reinos não é? porque a natureza para ele aí no ursinho não é? e os humanos estão aí concentrados numa percepção gestaltica uma percepção de conjunto que escapa uma criança de quatro anos uma criança de quatro anos ela fica às vezes até brigando com o companheiro na escola ou com o próprio irmãozinho pela posse do brinquedo o que é mais ou menos natural nessa faixa etária pois esse menino faz o oposto aí é que entra né Nath que você colocou a psicologia espírita para explicar porque se você não coloca a imortalidade da alma e a reencarnação você não tem como explicar não exatamente exatamente da onde surgiu esse impulso de se interessar pelo outro e uma coisa também eu gostei muito das suas observações gostou leva pra você eu não tinha percebido essa questão do alter ego porque realmente eu não saiba muito direito do que faz a esquerda ele não colocou ele fazendo ele criou um personagem criou um super herói que ele faz que é a ideia do quadrinho do alter ego então eu me escondo sobre a alcunha de um personagem e uma coisa que chamou também muita minha atenção e é a coisa do evangelho eu não vou me apresentar é o personagem ele que está fazendo a caridade não sou eu e também eu acho maravilhoso que ele não dá só o alimento ele dá também a orientação demonstre amor então você vê o quanto é completa essa caridade exatamente por isso que Marcos antecipou teoricamente mas ele exemplifica as minudências ele não só vai presencialmente entregar chega lá ele entrega e depois ele diz não esqueça de demonstrar amor então é uma coisa assim absolutamente completa é uma caridade redonda sim perfeito porque a pessoa se sente amada naquele momento e se sente na obrigação também de espalhar esse amor sim exatamente é o que está provocando e é muito importante essa ligação com a questão não saiba a mão direita que faz a esquerda como ele está agindo porque é aquela ação que a espiritualidade nos conta com Pedro o apóstolo que foi lá que atendeu e o outro todo gratificado mas quem é você ele olhou assim ele podia declinar ou não eu sou o Pedro ele olhou só apenas seu irmão pronto e é isso essa é a verdadeira caridade querido ouvinte estamos chegando no nosso intervalo em breve depois do intervalo a gente retorna com esse tema tão interessante queria aproveitar só para mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire para o Graço de São Cristóvão para o Luiz da Ilha para o Beto Orlando que estão aqui participando mandando a sua mensagem para a gente e a gente retorna após o intervalo Graças a você como membro do Clube da Fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro entre na onda da modernidade mil e quatrocentos AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br fevereiro é o mês das novidades na Rádio Rio de Janeiro a partir do dia quatro segunda-feira começamos uma nova programação na emissora da Fraternidade nossos amigos Carlinhos Conceição Berenice Lima Deusa Nogueira Henrique Fernandes e Djalma Santos trazem novos programas para você de segunda a sexta depois do Mulher Brasileira às dez da manhã uma nova emissora da Fraternidade até lá estamos nas redes sociais diariamente do meio-dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação todas as quartas às três da tarde apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran notícias sobre as mocidades espíritas entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais é o que você tem no programa Espaço Jovem na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí estamos com você todo domingo às dezesseis horas anotou? Espaço Jovem aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da Fraternidade 13 horas e 28 minutos Debate na Rio Olá queridos ouvintes estamos de volta aqui ao debate na Rio para falar sobre o tema caridade que continuou aqui no intervalo a gente ficou aqui debatendo sobre o tema caridade e eu queria até trazer para o Marcos Demário algo que ele comentou aqui no intervalo que muitas das vezes a gente não percebe esses infortunios ocultos está tão distraído com as questões do dia a dia com a correria do dia a dia até muitas das vezes com a tecnologia aí eu tenho até um exemplo de vida que uma vez eu estava para atravessar a rua e eu olhei um ônibus todas as pessoas do ônibus estavam olhando para baixo como mexendo no celular aí eu me pergunto às vezes a gente está tão distraído com essa tecnologia que é maravilhosa que nos permite estar conectados com o mundo e nós nos desconectamos da dor alheia porque se uma pessoa está do meu lado com um problema e eu posso de repente fazer essa caridade naquele momento de ampará-lo eu nem vou perceber isso porque eu estou ali no celular pois é existe uma questão quando nós dizemos estamos conectados com o mundo a que mundo você está conectado perfeito porque aí você está conectado com o mundo virtual sim e o mundo real estaria do lado é como se você estivesse bom usando eu ia usar o exemplo do trem mas vou aproveitar o seu do ônibus você está no ônibus o ônibus está em velocidade e você não olha a paisagem porque você está olhando para o celular então você está olhando para o seu próprio umbigo na vida exatamente isso que acontece essa mudança de parâmetro de foco é o processo evolutivo porque nós não podemos ter foco nos vinculando à internet a internet é meio é instrumento e não é uma coisa permanente para ocupar nossa mente nosso coração nosso tempo e nossa vida exatamente eu estava aqui mesmo aconteceu aqui na rádio eu estava ali na sala da diretoria na parte administrativa e tinha colocado meu celular para carregar mas faz uma coisa conversa com outro aqui e não sei o que aí chegou a hora eu tenho que ir embora e eu peguei minhas coisas e fui embora fui embora e no meio do caminho descobri que tinha deixado o celular aqui na emissora agora não dá para voltar já estou longe depois eu pego o celular mas amanhã eu não vou para a rádio e agora como é que eu faço só teve uma solução você voltou não não fui embora no dia seguinte eu liguei aqui para a nossa massinha que é a nossa secretária mas você vai lá na sala de diretoria eu deixei na tomada junto da mesa lá meu celular carregando que pode pegar pode desligá-lo guarda aí com você aí quando é que você vai me pegar amanhã porque hoje eu não posso ir para a rádio não tem jeito aí no outro dia eu peguei então moral da história eu fiquei basicamente quase que 48 horas sem o celular desconectado desconectado e aí até brinquei quando eu vim aqui falei assim ó tá vendo gente eu sou um sobrevivente digital eu não morri morri não eu não desencarnei já que nós não acreditamos na morte mas é muito importante esse assunto isso gente nós vivemos na sociedade humana nós não vivemos na internet nas redes sociais como a Nádia muito bem colocou internet celular redes sociais enfim são instrumentos bons importantes com os quais nós podemos fazer coisas muito boas mas nós somos seres humanos espíritos reencarnados e a nossa prioridade é viver com os outros para os outros essa tem que ser a nossa prioridade ah mas eu também posso fazer a caridade através da internet pode claro você ter seus perfis nas redes sociais você pode publicar coisas boas você pode falar no privado com uma pessoa dando uma orientação claro você pode fazer campanhas a benefício disso daquilo mas você está usando ferramentas agora você tem que sair da sua poltrona você também tem que se mobilizar você tem que estar aí e ali os pais precisam ter um olhar muito cuidadoso em relação a isso com os filhos porque nós estamos vendo crianças e adolescentes e aí ligado só na internet e aí quando você conversa com os pais ah essa nova geração viu fulano ah ele não sai do quarto quarto é o mundo dele é isso isso é muito cômodo para os pais né ah ele fica lá no quarto só que você não sabe que serpentes estão se insinuando dentro da sua casa pela internet exato estão sequestrando o seu filho perfeito né então essa é uma uma situação muito estranha eu costumo falar sobre já até publiquei em um dos livros o quarto como sendo um território proibido na casa aí você não pode fazer nada porque é o quarto do filho claro você tem que bater para mostrar que tem que haver respeito e tudo mas você sabe que naqueles primeiros tiroteios de alunos dentro de escolas nos Estados Unidos os pais declararam a polícia que eles não sabiam que os que os filhos tinham armas dentro de casa dentro dos seus quartos e dois que eles não conheciam os parceiros os sites que os filhos frequentavam na internet então essas são questões muito graves agora existem outras as pesquisas recentes agora foi por esses dias publicada as crianças que já estão envolvidas os pais dão tablets internet e tudo para as crianças de um dois anos que ficam lá com os dedinhos assim nós achamos uma gracinha só que as pesquisas dizem as crianças que passam por isso nos dois primeiros anos a partir dos três elas têm desenvolvimento mais lento então é uma coisa para os pais terem muito presente na sua relação com os filhos em dúvida nádia aproveitando essa questão levantada pelo marcos temari a gente vai analisar qual o efeito da caridade aí eu gostaria que você analisasse sobre dois aspectos sobre aquele que pratica caridade e sobre aquele que recebe essa caridade bem o que recebe a caridade se for humilde agradece gratidão mas nós temos um exemplo no evangelho Jesus curou dez só um voltou para agradecer às vezes o espírito na prova está revoltado está deprimido então ele não chega a desenvolver a gratidão e ele permanece naquela prova e deixa de aurir os benefícios vibratórios magnéticos da recepção daquele ato de amor de caridade do ponto de vista de quem dá transforma o sinal dos atos nós sabemos que tudo é energia nós temos a mesma energia para praticar atos menos felizes e há o sinal negativo claro e atos mais felizes sinal positivo então quando você vai fazendo um ato de amor um ato de caridade você transmuta um passivo que você tem de atos negativos e você transfere aquilo para o positivo quando isso acontece nós nos aproximamos dos dos níveis de equilíbrio de paz e dos bons espíritos e com isso nós vamos nos plenificando digamos assim de Deus porque Deus é amor então nós vamos nos plenificando daquilo que nós demos e aí entra a máxima da segunda oração mais poderosa mais linda que o planeta conhece que é a oração de Francisco de Assis é dando que se recebe acho que basicamente são essas reflexões que claro merecem desdobramentos que nós poderíamos aqui fazer mas são basicamente os aspectos mais importantes e no meu modesto entendimento profundos até onde eu posso ver que é pouco para essas questões que você apresentou o Fernando obrigado tem a isolina aqui de Campo Grande Marcos ela faz uma pergunta que a gente até já comentou então vou te passar a pergunta dela gostaria de saber sobre o caso do menino de 4 anos não são crianças especiais que vieram para melhorar o planeta essa pergunta que ela faz Jolino um abraço a você no entendimento espírita nós não classificamos os espíritos como especiais que é criança especial disso ou daquilo nós não usamos isso mas reconhecemos que Kardec estuda muito bem isso que quando nós reencarnamos nós trazemos duas coisas as ideias inatas e as tendências de caráter bem o que que o garoto Austin está demonstrando para nós com seus 4 anos de idade que sem dúvida alguma é um espírito que já conseguiu fazer conquistas de ordem maior no campo moral ele já entende a necessidade da benemerência da caridade e de espalhar o amor da conquista que esse espírito fez bom ele está nesse conserto de espíritos que estão reencarnando para acelerar o nosso processo para irmos ao mundo de regeneração muito provavelmente como aquele menino indiano que hoje está aí com seus 11 12 anos de idade e que já está fazendo astrofísica e que disse que ele nasceu para provar cientificamente que a ideia materialista da não existência de Deus está errada aí você percebe que ele não tirou isso do nada é impossível então esses espíritos sejam crianças adolescentes muitos jovens que já estão aí batalhando pela ética pela moralidade a honestidade sem dúvida são os espíritos que estão vindo já medianamente ou até alguns superiormente já com as suas conquistas para acelerar o nosso progresso não apenas de ordem intelectual mas principalmente de ordem moral então que nós possamos ser tocados por esses exemplos porque enquanto nós estamos aqui na terra não importa a idade que nós tenhamos nós temos que fazer a nossa parte do conserto divino porque é um engano é um grande equívoco achar então que nós já podemos ficar aqui paradinhos a nova geração já está vindo aí olha que espírito maravilhoso ele vai fazer mas e se Deus só vai chamar você de volta a parte espiritual daqui a 30 ou 40 anos como é que fica você vai desperdiçar esse tempo todo e eu brinquei muito com o querido companheiro do movimento espírita aí num evento o nosso Manolo Quezada que é lá de São Paulo e eu estou partindo aí para fazer 64 anos Manolo está com 66 e aí nós estamos ouvindo um jovem a nova geração espírita e eu brincando com ele é bom hein é realmente que domínio da própria doutrina nem que colocações aí eu brincando com ele disse assim bom Manolo olha só nova geração já está aí preparada então acho que nós já podemos ficar tranquilos em sermos substituídos e aí ele fala assim não tudo bem está certo mas Marcos vamos para o seguinte enquanto Deus nos mantiver aqui vamos continuar a falar então está certo vamos fazer a nossa parte não existe aposentadoria para o espírito não de jeito nenhum e é a geração nova que Kardec descreve lá no a Gênese lá em a Gênese sim Nádia tem a Denise de Jacarepaguá ela fez uma pergunta aqui para a gente é uma pergunta interessante porque a gente vê muitas casas espíritas com trabalhos assistencialistas muito extensos e a pergunta dela é o seguinte nós podemos considerar também a instrução espírita do livro dos espíritos do evangelho como caridade Oi Denise um beijo para você querida olha só obrigada por participar aqui conosco nós temos aí a Jona de Ângeles fala nisso o André Luiz fala a filosofia oriental também fala sobre as duas asas e nós precisamos das duas asas na trajetória espiritual porque nós somos um um amálgama de pensamento com maiúscula de inteligência para razão de sentimento que é outra energia que se desdobra na caridade e de vontade de que nos fala o nosso querido Ion Deni esse feixe precisa ser alimentado então ele precisa ser alimentado com instrução doutrinária com as as ideias os ensinamentos os construtos teóricos os raciocínios próprios dessa área que é o corpus doutrinário espírita mas ao mesmo tempo nós precisamos entender isso nos faz a doutrina espírita as causas os propósitos os objetivos as consequências de tudo que nós estamos estudando no nível da inteligência porque a inteligência vai dirigir a ação então são os atos de caridade oriundos no no ato consciente de fazer o bem você veja essa criança ainda não estudou nada de nenhuma religião mas como espírito ele conhece de outras encarnações com certeza tanto que ele fala sobre o presidente fala isso tudo então nós precisamos Denise querida nós precisamos estudar a doutrina e praticá-la de acordo com o nosso entendimento senão nós falseamos um pouco o objetivo a consequência e é a nossa convicção de fazer aquilo que estamos fazendo que deve ser feito daquela forma e isso que nos dá é a instrução como a Denise chama é a instrução espírita um beijo para você querido lembrando aproveitando a fala da Nádia e ela citou o Leão Deni lá na última parte do livro o problema do ser do destino que maravilha quando ele fala do amor aliás livro recomendado a todos aliás todos os livros do Leão Deni que é o filósofo poeta como eu não posso deixar de chamar porque é é verdade é uma coisa impressionante então ele fala que nós precisamos acionar o querer que é a força de vontade mas ele diz que muitas vezes só o querer não basta porque às vezes você quer mas se você não souber como você pode não conseguir e então é a instrução o estudo que nós tanto realizamos no espiritismo então querer saber é muito importante é claro que nós podemos montar no centro espírita assistência e promoção social mas há que se estudar sobre isso também como é que se faz como se atinge os objetivos e assim por diante até Marcos desculpe te interromper até para para essa ação assistencialista não se tornar pieguismo sim não se tornar conivência e isso que nos dá é o estudo com certeza e aí Leão Denis vai então vamos chamar aqui terceiro instrumento diz então então você tem que querer você tem que procurar saber mas não basta tem que amar porque quando nós falamos aqui de caridade que é o tema do programa nós estamos falando do amor em ação porque senão você fica na teoria na teoria você pode enfrentar uma multidão de 3 mil pessoas no congresso espírita e falar maravilhosamente sobre a caridade você até vai impulsionar boa parte desse público a agir mas e você você é apenas a teoria é só a inteligência o saber sobre então tá aí então querer porque o querer impulsiona para você sempre realizar saber então o estudar por isso que espírito estuda muito mas amar acima de tudo é por isso que nós falamos ainda há pouco nesse amálgama de pensamento sentimento e vontade tudo com maiúsculo exato isso é uma coisa tão importante para os espíritos espíritas que a Joana de Ângeles fez uma palestra e isso se constitui num opúsculo que é uma preciosidade em que ela fala de qualificar não é isso? isso humanizar e espiritizar no fundo no fundo os mentores falam da mesma coisa de forma diferenciada mas em essência o ensinamento é sempre o mesmo perfeito você falou no começo também sobre a irmã Rosália que para mim eu considero uma das mensagens mais bonitas que tem no capítulo 13 lá do evangelho segundo o espiritismo quando vem falar da caridade material e da caridade moral sim e uma das frases que ela fala nessa caridade moral que me chama atenção que ela fala que a caridade moral é nós nos suportarmos uns aos outros e é o que menos nós fazemos nessa terra é verdade né o que me faz lembrar da situação do Brasil hoje onde grupos de amigos famílias estão partidos estão ressentidos uns com os outros justamente por não aceitar posições diferentes por se ressentir das posições uns dos outros então gostaria que você falasse um pouco sobre isso o que a irmã Rosália está querendo nos dizer com essa nos suportar uns aos outros é para situar então os nossos ouvintes o Fernando está aqui lembrando o capítulo 13 do evangelho segundo o espiritismo o item 9 das instruções dos espíritos a caridade material e a caridade moral e a primeira mensagem é da irmã Rosália que foi dada em Paris no ano de 1860 e o ouvinte eu não tenho memória prodigiosa não é que eu estou olhando o livro pegando uma cola isso olha realmente nós temos que lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações num mundo de provas e expiações você não vai encontrar espíritos perfeitos todos nós temos imperfeições temos viciações agora quando nós estudamos o espiritismo nós compreendemos uma coisa muito importante eu posso divergir de você no entendimento sobre determinada coisa mas essa divergência tem que ser no campo das ideias você pensa de um jeito eu penso de outro agora nós não devemos levar para o campo pessoal do relacionamento e esse é o grande problema que nós temos ainda na nossa convivência seja na família seja no centro espírita na sociedade de uma forma total então nós temos que entender muito isso e os espíritos são muito claros eu vou dizer assim é sim um progresso espiritual enorme saber aguentar o outro do jeito que ele é e não querer transformar porque as vezes nós fazemos isso quando é que você vai entender quando é que você vai parar de não sei o que e você está lá exigindo que ele se transforme mas você não está olhando para si e precisa olhar para si porque você também precisa fazer as suas transformações então eu posso discordar de você naquele assunto você acha que é A eu acho que é B mas nós temos que manter a nossa convivência fraterna solidária apesar de divergirmos no campo da ideia Nádia por favor não é uma questão do ponto de vista da fenomenologia da percepção vou colocar aqui um exemplo que você pode achar que está completamente divorciado disso que nós estamos tratando a mãe lava o filhinho coloca numa roupa linda e dá um sorvete aí a criança deixa cair o sorvete na camisetinha limpinha e a mãe diz assim para a criança que coisa feia você fez a mamãe não gosta mais de você que fenômeno de percepção aconteceu aí ela transferiu uma coisa que uma criatura no caso a criaturinha filha dela fez e generalizou para o ser inteiro para a criança inteira quando uma pessoa no exemplo que Marcos deu eu não não consigo acompanhar ou tolerar sua posição contrária a minha então eu transfiro a ideia que você esposa em que você acredita e generalizo para você inteiro então eu rejeito você totalmente porque eu acho que a sua ideia é contrária a minha então isso é um fenômeno de percepção que nos custa muito caro na família custa caríssimo no processo de educação da criança isso pode macular doer na criança porque já pensou a mãe dizer que não gosta mais da criança não gosta de mim só porque eu derramei o sorvete na minha na minha roupinha a criança isso é devastador para a sensibilidade infantil e é até devastador para a sensibilidade adulta porque como é que eu sou rejeitado por você só porque eu penso diferente em uma coisa e se até aqui nós partilhávamos valores comuns e muitas das vezes temos uma história de coisas positivas positivas claro que é deixada de lado por uma atitude por uma posição porque nós damos zoom essa é outra percepção nossa nós damos zoom no negativo Nádia o Graço de São Cristóvão pediu para você falar o nome do livro do Divaldo qual livro do Divaldo? a Júlia fala do Espiritizar do Humanizar como é o nome dele? é o Graço de São Cristóvão o Graço um abraço para você na verdade o nome do livro na verdade é um livreto é um opúsculo é uma coisinha muito fina mas absolutamente preciosa que tem esse título Espiritizar Qualificar e Humanizar é um opúsculo a Leal Editora publicou que é lá a editora da Mansão do Caminho então querido você pode pedir isso não é isso? ou então perguntar aqui procurar por exemplo ali na na Livraria Joana de Ângeles no Catete a Sheila tem o telefone lá eu também não tenho a memória do telefone de lá viu mas são nossos amigos Irassema e Itupi e então você pode solicitar lá a livraria que por certo a Irassema e Itupi vão poder te dar uma indicação até quem sabe dizer que eles tem lá disponível essa publicação é pequena mas ela é imensa do ponto de vista do conteúdo dos desdobramentos dos ensinamentos perfeito queridos ouvintes a gente está se aproximando do final do programa caridade vocês já viram que é um tema extremamente amplo extremamente rico para nós mas eu acho que o principal recado que a gente tentou passar aqui é que é algo atingível por todos nós a partir do momento que a gente se predispõe a olhar a dor do próximo olhar um pouco o que nós podemos fazer por esse próximo e essa é a mensagem que a doutrina espírita nos traz através de vários mensagens inclusive a lida hoje de como entendia Jesus que a benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas que a gente vê o quanto é amplo esse conceito a gente ficou só na benevolência a gente nem entrou na indulgência nem no perdão hoje que não deu tempo mas aí fica um convite a todos para estudar a doutrina espírita estudar o capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e poder saber para poder praticar então eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram conosco a Rosa de Marechal Tiago Brito Luiz da Ilha e tenham um bom dia queridos ouvintes debate na Rio Há!